Tá bom, Renan, eu agradeço, tá, também é uma honra estar aqui apresentando esse workshop para vocês, né, tentar ensinar um pouco aqui da minha experiência, né, e eu acho que esse tema aqui é bem interessante, né, porque vocês trabalham normalmente com séries financeiras, né, então o pessoal que faz pesquisa está sempre trabalhando com esses dados financeiros. Então eu vou trazer aqui um pouco dessa análise exploratória desses dados, tá? Vou colocar aqui a apresentação, tá, Renan? Aí, deixa eu só escolher aqui a... Ok, ok, gente. Aí vocês me dão feedback para ver se está aparecendo aí. Sim, eu lhe avesso. Apareceu, está aparecendo sim, para mim está tudo ok. Pronto, é, eu acho que você já disponibilizou, né, o link para o pessoal na semana passada. Já, já. Então lá no repositório do GitHub você tem acesso ao material da aula de hoje, tá? Então eu estou, vou tentar aqui explicar o código, né, e tirar as dúvidas de vocês. Então, deixa eu... Filipe, até antes de você começar, o pessoal que está assistindo, eu vou dar uma sugestão, né, para quem quiser fixar a tela que o professor Filipe está apresentando. Tem um alfinetinho aí, vai aparecer três símbolos, clica no alfinetinho que aí ele fica fixo. E aí você vê um tamanho maior. É melhor. O pessoal está... É porque vai ser focado mesmo na tela, né, então é importante que você veja o que eu estou apresentando aqui. Deixe na tela cheia, né. Beleza, então eu vou mostrar um pouco como a gente faz a importação, tá, de dados e... Dos pacotes e dos dados financeiros, tá. Quando eu falo aqui dados financeiros, eu estou mais focado em dados de cotações, né, preço e volume, tá. E a gente tem um pacote para fazer isso. A estruturação desses dados, porque a estrutura dele normalmente não é como a gente deseja, então eu vou... Isso aqui é uma parte que a gente perde muito tempo, tá no processo de análise e tratamento de dados. E depois eu vou mostrar como a gente faz alguns cálculos estatísticos, né, que já foram vistos também na semana passada, mas focado especificamente nesse tipo de dado. E trabalhar também com visualizações das séries, né. Então, como é que a gente faz aqui uma plotagem aqui do gráfico com todas as séries que a gente conseguir coletar aqui. E também a gente vai visualizar a distribuição dos dados, tá. Então, isso aqui é sempre útil, né, a gente analisar a distribuição a partir do histograma, tá. O livro base do que eu estou apresentando é isso aqui, a referência base. É o livro de Hagenstein, tá. Reproducible Finance with R, Code Flows and Shine Apps for Portfolio Analysis. Então, além de trabalhar com essa questão de importação, estruturação e cálculos estatísticos, ele também ensina como você cria portfólios, tá. Desenvolve modelos de fatores, de riscos, ele ensina lá do CAPM e dos fatores, tá. E é algo que vai ser muito útil também, tá, pra vocês aplicarem em outras áreas também. Então, primeiro a gente tem que fazer a instalação, importação, né, dos pacotes. Se você não instalou, então você tem que instalar, você pode rodar esses comandos aqui. Eu coloquei um comentário porque eu já instalei, né, mas quando você instalar, você bota um comentário que não precisa mais. Então, você tem aqui esses pacotes e você vai rodar esses comandos aqui, tá. Instal.pack de todos esses comandos. E aí, ele vai demorar um pouco, né, porque leva tempo, porque ele faz o download e depois a instalação dos pacotes. E toda vez que você for utilizar, né, você entrar no R, né, fazer a, abrir o aplicativo, RStudio, aí você tem que carregar os pacotes, tá. Basta instalar apenas uma vez, mas carregar, você precisa realizar, precisa carregar toda vez que abrir o R. Aí, tem alguns pacotes aqui, o Time Diverse é para manipulação de dados, no Pre-Date para trabalhar com datas, o High Shared é para gráficos, Time TK para sete temporais, o Quantimod é o pacote que você faz a importação dos dados financeiros, Performance Analytics e o Scale é para visualizações também, tá. E o Performance Analytics também para cálculo de retorno, essas coisas. Já tem um bocado de funções implementadas que ajudam muito no procedimento de estruturação dos dados. Então, eu vou selecionar essas linhas aqui, né, eu vou rodar esses, carregar esses pacotes. Aí, esses pacotes têm dependência, tá. Então, veja que aparece aqui um bocado de informação. E, ao que tudo parece, deu tudo certo, né. Se aparecer algum erro, ele aparecer algum erro aqui, aí você tem que visualizar qual foi o pacote e tentar instalá-lo. Se não foi instalado, tá. E aí, eu selecionei aqui alguns stickers, né. Cinco títulos aqui que negociam ações na B3. Então, eu vou pegar aqui a B3, Bolsa, PIB11, que é um ETF, o BOVA11 também, outro ETF, Petri4 e o Vale3. No notebook eu tinha colocado só dois, tá. Mas, com a aula de hoje, você pode atualizar, né. É só você adicionar mais ações, tá. Aí, a gente faz o download por meio da função Get Symbols. Essa função Get Symbols, né, ela é do pacote Quantimode. Esse pacote já é bem consolidado, já passou por diversos ajustes. E hoje, é um dos mais utilizados para quem trabalha com R para fazer essa coleta de dados, tá. E esses dados têm frequência diária. São informações de preço de abertura, menor valor, maior valor, fechamento, volume e o cotação de ajuste, ajustado, tá. Aí, vamos pegar aqui informações. Eu selecionei aqui um período de 1º de janeiro de 2019 a 1º de julho de 2020, né. Só para a gente trabalhar mesmo, por critério didático mesmo, tá. Você poderia selecionar aqui uma janela maior, certo. Lembrando, são cotações diárias, tá. A gente não tem informação aqui intradiária. Se você quiser trabalhar com dados intraday, aí você tem que ver com a Bovespa como é que você faz a coleta. Porque eu não conheço ainda. Eu tinha uma API que era do Perli, né, do Marcelo. Sendo que, eu não me engano, teve um problema porque a Bovespa mudou a disponibilidade dos dados. Aí, o pacote não estava mais conseguindo fazer a importação. Eu não sei, não me atualizei mais. Mas, quem quiser, pode dar uma olhada também se existe esse pacote que era o gethfdata. Deixa eu escrever aqui para vocês visualizarem, né. Esse aqui era o gethftdata. Esse aqui era o pacote que trabalhava com dados intradiários. Se eu não me engano, é isso aqui, tá. Vocês pesquisam que, se tiver alguma... Deixa eu só confirmar aqui mesmo, né. Confirmar logo que... É hf, tá. É gethfdata. Certo? O hf, o get é maiúsculo, o g é maiúsculo, desculpa. O h, o f e o b são maiúsculos. Então, esse aqui é um pacote que você trabalha com dados de alta frequência. Certo? 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 Então, quais são os argumentos dessa função? Essa função getsymbols, ela tem alguns argumentos que é para vocês, obviamente, selecionar quais são os tickers. Qual é a fonte? A gente vai colocar a fonte aqui do Yahoo, tá. Tem outras fontes de dados, mas eu não conheço. Eu trabalho com a fonte do Yahoo, eu vou utilizar diretamente ela. Aí, como é que você sabe o ticker? Você tem que consultar o site do Yahoo Finds, você consulta o site deles e aí você vai ver lá, você pesquisa pela empresa e vai ver qual é o código, né. Então, os códigos aqui, normalmente eles têm o SAzinho aqui, tá. Eu vou escrever o código abaixo aqui, deixa eu copiar aqui os tickers. Então, normalmente a rua, ele faz isso aqui, ó. Os tickers é o ticker normal que a gente trabalha aqui no Brasil e aí você adiciona .sa ao final. Se tem dúvida, você pode consultar o site do Yahoo, que ele vai ter lá disponibilizado o ticker, certo? Então, o que é que esse pacote faz? Ele vai lá no site do Yahoo, lá e coleta as informações, tá, das cotações. Felipe, eu sou Felipe. Sim. Soltaram fomos aqui na hora que eu abri o microfone. Olha só, o Matheus está perguntando se mesmo para os ETFs, a coleta desses dados que você falou. E tem, sim? É, sim, o .sa, isso. Ah, tá. E os ETFs, certo? Ok. Pode confirmar, é só você consultar lá. Se você consultar o PIB11, é .sa, você vai ver lá que ele demonstra o código. Eu acho que foi o que eles fizeram para as ações no Brasil, negociar ações no Brasil. É uma codificação deles mesmo. Não sei por que eles fazem isso, não. Deve ter alguma explicação. Vou só colocar aqui, valeu. Então, essa aqui é a forma de você criar um vetor, né? Vou criar um vetor aqui de símbolos. Certo? Então, você vai criar um vetor de símbolos para descrever quais são os símbolos que você quer fazer essa busca. E aí a gente vai criar um objeto chamado preços que vai receber getSymbols, né? Vou dizer quais são os símbolos, símbolos. A fonte é Yahoo, né? S-R-C é font, source. Aí você bota Yahoo. From é você colocar data. Você pode colocar esses parâmetros tudo aqui fora, tá? Se você quiser criar um objeto para cada parâmetro, você pode também. True aqui é a data final, cotação. Auto-assign aqui, true. É porque ele vai fazer, ele vai criar um próprio objeto com o nome da ação que você está fazendo download aqui, puxando os dados. O warnings false é porque às vezes apresenta alguns problemas, né? E, assim, alguns recados aí que a função quer apresentar. Mas eu não quero que isso apareça. A priori, assim, a gente não está interessado nisso. Em relação a dados DNA, a data, por exemplo, você colocou aqui uma data inicial, uma data final, que não tem negociação. Aí ele dá um recado e ele faz o ajuste para a data posterior, certo? Aí depois eu coloquei essa função map aqui. Essa função map, ela faz o seguinte. Ela aplica uma função a cada objeto que está descrito aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu uso esse Tio, A maiúsculo D, para pegar só a cotação de ajuste, ajustado, certo? Preço ajustado. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, as cotações de fechamento, só de fechamento close, aí eu colocava o C e o L maiúsculo. Então, bota as duas primeiras letras, tá? Do tipo de cotação que você quer. Então, você tem lá fechamento, tem volume, né? Tem o mínimo e o máximo. Aí essa função get é porque ele faz a extração só daquele, desse tipo de dado que a gente quer, tá? Então, depois que eu faço isso, aí eu vou utilizar a função reduce merge. O que ela vai fazer? Ela vai juntar todos esses, as informações de cotação de fechamento de cada uma dessas empresas em um dado só, uma variável. Apenas uma variável. E depois eu faço o quê? A atribuição. O que eu estou fazendo aqui? Call names, eu estou dizendo o seguinte. Que o nome da coluna vai ser referente a cada símbolo. Por exemplo, eu coloquei aqui b3sa3.sa. Então, a primeira coluna vai receber esse nome aqui. E vai ser referente a o quê? Aos dados de cotação ajustada. Para essa primeira. Aí na segunda. A segunda coluna vai ser referente ao PIB11sa. E vai ter nela as informações da cotação ajustada. Então, o reduce merge vai fazer o quê? Porque quando a gente faz essa busca aqui do preços, ele vai criar uma variável para cada uma dessa ação que a gente está selecionando. Então, você teria, por exemplo, uma variável só para essa primeira ação. Outra variável só para essa segunda ação. Em que cada variável dessa teria coluna referente à data, a cotação de abertura, cotação mínima, máxima, volume, fechamento e ajustado. Então, você teria cinco aqui, né? Em que cada uma teria todas essas colunas. Aí, quando a gente faz isso aqui, o map, a gente está pegando só a coluna ajustado, certo? E o reduce merge é porque eu estou juntando todas essas colunas que eu estou selecionando aqui em um arquivo só. Em uma variável só, desculpa. E depois, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando colnames, uma função do R, que dá o nome das colunas. Eu estou atribuindo isso ao quê? Ao nome dos símbolos que está aqui salto. Então, quando a gente rodar isso aí, vamos ver lá. Ele está fazendo download, né? Aí demora um pouco os dados. Pronto. Vejo aqui que ele... Eu acho que teve alguma coisinha aqui... Pronto. Eu salvei isso em preços, certo, pessoal? Veja aqui que eu estou atribuindo a preços. Então, eu vou ter uma variável chamada preços aqui, ó. E tem o índice, tá? Aqui está como índice, não está como variável, como coluna. Está como índice. As datas. E cada coluna está referente a uma ação, lá. Que eu pedi a informação da cotação ajustada. Veja aqui. Então, ele criou esse objeto de preços com essas informações. Mas veja aqui. No nosso ambiente aqui, a gente tem informação separada, individual, para cada ação. B3 SA3. Veja aqui. Abertura, alto, baixo, fechamento, volume e cotação ajustada. Certo? Você tem para cada um. Sendo que essas duas... Esses dois... Na verdade, esses três comandos aqui servem para... Veja que está com aquele operador pipe, que eu expliquei a lua passada. Ele serve para você utilizar o procedimento encadeado, né? Então, primeiro eu busco... Eu faço a importação do símbolo, né? Com base nessa ponta e nessas datas. Depois, eu faço a extração, tá? Só o procedimento ajustado. E depois eu faço o quê? O merge, né? O merge é juntar. Eu estou agrupando tudinho. Todas essas colunas que eu fiz aqui, a extração. Em um documento só, que é chamado preço. E, por fim, eu atribuo o nome das colunas como... Eu li o nome das colunas como se fossem os símbolos, tá? Mas, dessa forma, a própria função getSymbols, quando você puxa aqui as informações, automaticamente ela já vai criar um objeto aqui, como se fossem um XTS, que é tipo um data frame para cidades temporais, para cada símbolo que você pediu. Sendo que eu queria juntar tudo isso, né? Porque para trabalhar separado com data frame separado dá muito trabalho. Então, essas duas... Essas três funções aqui vão servir para isso. Aí, agora, a gente tem... Oi, fala. O Luiz Cláudio Lousada está perguntando consigo puxar informações das demonstrações como total do ativo, receita, lucro, etc.? Consegue, mas... Teria que ser... Vamos dizer assim... Teria que criar um algoritmo, né? Eu estava trabalhando... Quem trabalha com isso é o Kleber. Eu acho que o Kleber, ele até tem um projeto que está criando, desenvolvendo um pacote para fazer isso. O Enner, tu pode passar o contato do Kleber comigo? No curso que ele ministrou, ele deu como bônus. Se o pessoal for lá assistir, tem como ver isso. Pronto, é... Isso. Essa função aqui, esse pacote, é para a importação dessas cotações, né? Não tem informação demonstrativos. Mas a CVM, ela disponibiliza esses dados, tá? E não é tão difícil, tá? Fazer essa importação, não. No curso que eu estou dando no... Para o suplementar, na UFPB, é um curso de R para... Introdutório de R para atuar e contabilidade. Eu não me lembro qual foi o número da aula específico. Mas eu ensinei, eu criei uma funçãozinha lá para fazer o quê? Ir no site da CVM e baixar todos os demonstrativos, né? Que estão agregados lá, anuais. Aí, pegava esses demonstrativos anuais e estruturava tudinho. Aí, você poderia coletar só essas informações. Eu quero só o ativo. Aí, puxava só o ativo das empresas. Isso é possível. Eu criei uma função numa aula lá. Assim, não foi um negócio muito robusto, mas... Para quem está querendo algumas informações específicas de todas as empresas, daria para fazer tranquilamente, tá? Aí, Wene, eu posso passar para o teu link depois da lista do curso. Aí, o pessoal... Eu digo para você a aula específica, o pessoal vai lá e assiste. Certo? Certo. Porque agora, de cabeça, eu não me recordo qual é o meu. E você passa também... Beleza. Aí, agora, a gente pode verificar a estrutura de preços, né? Como é que a gente verifica a estrutura dos dados? Eu vou chamar aqui preços. E, então, eu aplico a função str e ele vai dizer que o objeto é um XTS, não é um data frame, não é aquela tabela de dados específica. É uma tabela tipo data frame, mas ela é específica de séries temporais. Então, ela tem um índice e esse índice é o tempo. É diferente de um índice como a identificação de uma pessoa. Não. O índice desse tipo de objeto é uma séria temporal, tá? Então, veja que sempre tem uma data associada. XTS é como se fosse... TS é time series, tá? E X é porque você pode colocar mais de uma variável nessa séria temporal. Variável seria, no caso aqui, as empresas. Aí, esse objeto é semelhante a data frame, como eu falei. Você pode utilizar as funções básicas da data frame, por exemplo, se você quiser ver o cabeçalho, né? Você tem aqui preços. Então, eu vou chamar a função reg, que é o cabeçalho. O cabeçalho é ver as primeiras linhas. E aí, você vai determinar. Eu quero ver seis linhas. Eu boto a red 6, ele vai mostrar aqui as seis primeiras linhas desse nosso objeto chamado preços. Veja que esse índice é um índice, não tem nome, tá? Não tem identificação aqui, porque o índice é a data. Então, o objeto XTS trabalha com dados. Você vê aqui que é dados diários, ó. Dia 2, dia 3, dia 4, aí pulou para dia 7, né? Porque tem um final de semana. Ele deve ter definido feriado também, alguma coisa do tipo, não sei. 8, 9, tá? Então, são os dados da parte inicial dos dados. Se você quiser ver as últimas linhas, né? A cauda lá dos dados, você utiliza a função tail. Aí você coloca quantas linhas? Se você quiser ver as seis últimas, aí eu boto o tail 6, né? Em preços, ele vai mostrar para mim aqui as seis últimas linhas. Veja que ele terminou aqui em 30 do 6, né? Dia 1º lá era... não tinha informação. Certo? Então, a gente tem aqui os cinco objetos que buscamos as informações. Então, essa foi a primeira parte, foi a importação dos dados, né? Então, os dados estão aqui já na nossa base, a gente já tem as cotações ajustadas. E agora, eu tenho que... eu quero fazer uma coisa interessante. Eu quero pegar só as informações mensais. Certo? Eu tenho aqui diárias, mas eu quero pegar, por exemplo, o último dia do mês. Como esse objeto é um XTS, então ele já tem aqui a data como referência do seu índice. Então, utilizando a função do quantimode to.monthly, né? To Monthly, determinando se eu quero o primeiro dia ou o último dia do mês, ele vai selecionar só essa referência. Vamos lá. Então, eu vou aqui explicar para vocês. com calma, para que vocês consigam, de fato, fazer esse tipo de operação, que é uma operação, vamos dizer assim, simples, né? Mas que ajuda que se você for fazer manualmente, daria muito trabalho. Pegar só o último dia do mês. Então, aqui a gente tem uma função chamada to Monthly, tá? Essa função vai fazer o seguinte, ela vai receber o objeto, que seria preços, né? O nosso objeto XTS, com as informações dos preços. vou dizer qual é o índice, index at, tá? Esse index at, ele vai dizer se é o primeiro dia ou o último dia do mês, first of, é o primeiro dia, last of, é o último dia do mês, então eu quero pegar o último dia do mês, tá? E em seguida, eu vou dizer, vou ter esse parâmetro aqui, OHLC, false, tá? porque esse OHLC é um tipo de objeto que ele transforma, eu não quero trabalhar com esse tipo de objeto, é uma estrutura de idade que eu não conheço e o próprio livro disse que não é, não vamos trabalhar com ela, então a gente nem recomenda, tá? Então, vamos manter no mesmo padrão, então ele vai criar um data frame, certo? Eu vou chamar isso de preços mensais, desculpa, em XTS, né? Um objeto do tipo por XTS, tá? Ele vai pegar preços, né? E vai selecionar lá o último dia do mês de cada mês, tá? O último dia de cada mês. Vamos lá, preços mensais. Aí tem algumas informações faltantes, né? Por quê? Porque tem dia que tem informação que falta lá no último dia do mês, aí ele não pega, tá? Ele não tem informação. Aí a gente pode visualizar agora a estrutura, tá? Vamos lá, preços mensais. Veja que é um objeto que ele manteve o formato do dado, a estrutura, XTS, certo? E a gente tem agora, ó, começa no dia 31 do 1 e termina dia 30 do 6, tá? Veja que a primeira informação aqui já tá no dia último dia do mês de janeiro, né? Vamos verificar aqui as seis primeiras linhas. Ó, veja aqui que a primeira observação é de 31 de janeiro de 2019. A segunda observação 28 do 2 de 2019. 31 de janeiro de 2019. Então ele pegou informação só do último dia do mês, tá? Se você quisesse o primeiro dia, você colocava aqui em index at, você botar a first of, tá? Porque eu tô querendo pegar só o último dia do mês. Eu quero calcular o retorno e tô querendo padronizar como o último dia do mês, tá? Então, vamos calcular o retorno. Então, já criamos um data frame, um data frame não, desculpa, um dado, uma tabela XTS só com preços mensais e agora a gente vai fazer o cálculo do retorno, tá? O retorno, vamos utilizar o retorno em logaritmo, tá? Que é o mais utilizado e até recomendado o livro, ele fala um pouco sobre isso, tá? Então, o retorno logaritmo seria você aplicar o logaritmo aqui, natural, né? o preço de T dividido pelo logaritmo do preço de um dia anterior, tá? Então, pra calcular esse tipo de variável chamado retorno com base no preço, né? A gente vai utilizar a função aqui, return.calculate. Simples, já tem uma função implementada, certo? Então, isso já vai ajudar demais a vida da gente. A gente não precisa escrever uma função pra calcular retorno, porque naquele pacote que eu falei pra vocês já tem tudo isso implementado, tá? Então, eu vou criar um objeto chamado retorno, certo? Ele vai receber a função return.calculate. Veja aqui, no performance analytics, você tem várias funções, tem retorno analisado, retorno analisado em excesso, retorno centrado, retorno acumulado. Você tem diversas funções já implementadas. Se você quiser ler a documentação, é só você clicar aqui, você seleciona aqui, e clica em F1, e ele vai mostrar ao lado a documentação explicando cada função. muito interessante. Então, calculate. Vou colocar qual é a nossa, os nossos dados, tá? De preços, vou dar preços mensais, certo? Qual é o método, aí o método é log, né? Se você quiser, se o retorno é simples, né? Que é o discreto, ele chama de discreto. Quando tiver método, você bota discrete, tá? Depois, eu vou omitir os dados faltantes, né? Porque a primeira linha vai ficar o quê? Um NA. E quando você calcula o retorno, você vai perder a primeira informação, tá? Então, a primeira linha eu já vou omitir, certo? E aí, criei a minha base chamada retorno. Vamos olhar esse objeto. Ó, manteve a mesma estrutura XTS, o que é uma coisa boa, né? Porque a gente trabalha nos séries temporais. E agora a gente tem informação a partir de fevereiro, porque eu perdi o mês de janeiro, quando eu calculo naturalmente que eu vou perder a primeira informação, tá? Até 30 do 6, certo? Vamos verificar agora as informações? Ó, retorno. Então, a gente já tem agora uma tabela de preço, uma tabela de preços mensais e uma tabela com os retornos mensais, né? Calculada com base no último dia do mês. Então, verifique que a gente selecionou agora os últimos dias mensais de negociação, né? você pode confirmar. 31 de julho, 30 de junho, 31 de maio, assim, sucessivamente, 2019. Certo? Últimos dias. A gente já tem as informações de retorno. Agora a gente vai partir para as visualizações, né? Que é o processo de você analisar mesmo os gráficos. E esse pacote que a gente vai, que eu vou apresentar para vocês, esse high chart, ele é muito legal. Por quê? Porque ele cria gráficos interativos, né? E eles visualmente são muito melhores do que os pacotes tradicionais do próprio R. Até o pacote básico, né? Aí, dentro desse high chart, eu acho que esse high chart é aqueles pacotes que você faz gráficos bem, assim, profissionais mesmo, tá? que a gente usa, que a gente usa, por exemplo, quando entra no site da UOL, da Folha, da Globo, que você tem aqueles gráficos que são interativos, que você clica e vai mudando e tal. Então, esse high chart, ele faz um pouco disso. Certo? Aí, início ele assusta porque você tem muita informação que você está adicionando lá, mas depois você vai ver que existe um padrão que é só você ir adicionando variáveis, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer com esse pacote, né? É chamar a função high chart, praticamente o nome do pacote, e o tipo do gráfico. A gente tem o tipo do estoque, né? Que é o gráfico para plotar aquelas séries lá de retorno em linha, tá? Um gráfico de linha e a série de retorno. Então, a gente vai chamar a função high chart do tipo estoque, né? E depois a gente vai adicionar um título, certo? E aí, nesse título, ela tem a função, tem o argumento text que você vai, entre aspas, aqui dizer qual é o título do gráfico, tá? HcTítulo é tipo high chart title, né? Eu vou colocar aqui log, retorno, imersal. Certo? Esse é o título. Depois de colocar o título, veja que é com camadas, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, a série, uma série, né? E onde é que está essa série? Essa série está na variável chamada retorno que a gente criou aqui, tá? Então, eu vou dizer retorno. Mas eu tenho que dizer qual é, qual é a coluna, porque quando você adiciona aqui uma série, é série por série, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, fazer aquela indexação tradicional do R, certo? Ou seja, quando eu coloco esses brackets aqui, né, esses cochetes, ele, a partir de uma variável, ele vai selecionar por linha e coluna. Então, você tem uma vírgula aqui, antes da vírgula, é selecionar as linhas, por exemplo, se eu não passa aqui, um, selecionar a primeira linha, dois, de um a cinco, eu boto um vetor de um a cinco, ele seleciona as cinco primeiras linhas. Eu quero todas as linhas. mas de quem? Eu vou colocar aqui, ó, símbolos, ou seja, seleciona, pega o primeiro, a primeira ação lá do símbolo, tá? Que seria o nome da ação. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Chegar aqui e colocar, tem várias formas de você selecionar, né? Vou colocar isso aqui, ou seja, será na primeira coluna. Quando a gente bota símbolo, ele vai especificamente trabalhar em cima daquele símbolo que você está utilizando. Qual é o símbolo? A primeira ação. A primeira ação é B3SA3, tá? Depois que você fizer isso, desculpa, você vai adicionar aqui um nome para esse tipo de série, né? Qual é o nome dessa série? Porque você vai colocar várias séries no mesmo gráfico, então você tem que colocar o rótulo de cada uma, né? A legenda. Então eu vou dizer que é símbolos 1. Veja esse padrão. Por que eu estou colocando aqui símbolos 1? Porque o nome vai receber o próprio símbolo 1, né? Mas não vai ser símbolo 1 aqui que vai ser apresentado no gráfico. Vai ser B3SA3, certo? Depois, vamos adicionar outra série. Você pode copiar isso aqui, né? Adiantar o procedimento. Vamos colocar a segunda série aqui. 2. E vai receber o símbolo 2. Vou adicionar mais outro. 3, né? Veja que é um procedimento, aqui é um pouco repetitivo, mas você pode automatizar também lá na frente, tá? Então vamos ter 5 séries, né? Vamos colocar as 5 séries, certo? Depois que você adicionar as séries, aí a gente vai adicionar um tema, tá? Um tema é um, é um, uma apresentação visual diferente do gráfico, você pode colocar. Tem várias, tem várias formas de você, de temas que você pode escolher. Então o tema lá básico que é bem legalzinho é o hctmflat, né? Que o autor do livro utiliza. Depois você vai colocar esse navigator aqui, seria relacionado a você poder fazer, vamos dizer assim, modificar a parte manual, né? Eu quero tirar isso aqui, tá? Navegar no gráfico. Deixa eu colocar aqui enable. Vou scrollbar também. Não quero colocar isso por enquanto. Se você colocar, ele vai ficar o gráfico super interativo, certo? Você pode até exportar. Depois, hc export, também não quero exportar o gráfico, por enquanto eu quero só mostrar. Se você coloca true aqui verdadeiro, aí ele vai permitir que você exporte o gráfico, certo? E hc legenda, né? Eu quero colocar a legenda das séries. Porque senão eu não vou saber o que significa cada série. Então aqui, quando a gente roda esse gráfico, né? Ele vai mostrar aqui pra gente um gráfico bem legal. Veja que ele, se você seleciona aqui o ponto, ele vai mostrar o valor de cada ação, do retorno de cada ação e o seu nome respectivo, né? Com a cor ainda referente. Aqui embaixo você tem a legenda, se você colocar a setinha em cima, ele seleciona, ele deixa em destaque a série, você pode tirar, remover e adicionar, olha que legal. Certo? E, dependendo da série, ela pode até mudar o gráfico, porque você tem a escala dos gráficos da série, fechar. E ela ainda é interativa, você vai modificando. Você pode mudar a frequência aqui também, tá em todas, né? Eu quero botar só o último ano. Seis meses, então você pode fazer esse zoom também, todos os dados e selecionar aqui a data, veja que você pode alterar também a data aqui manualmente, dizer qual é a data iniciada e a data final que você quer. Certo? Se a gente tivesse colocado lá o navigate, ele podia fazer mais interações ainda, tá? Então é um gráfico bem legal, né? Parece um gráfico profissional mesmo, certo? E se você tivesse mais série, você poderia colocar mais série, mas veja que também a gente não adianta a gente colocar muita informação aqui também, senão você não vai nem conseguir distinguir a diferença entre as séries, mas aqui você percebe claramente, Petrobras aqui, em 31 de março, 2020, então você consegue visualizar os eventos temporais para cada tipo de série, certo? E a partir disso você pode fazer análises, né, mais aprimoradas e chegar e vamos te dar um evento, a partir desse gráfico você consegue se perguntar, né, e gerar perguntas e questionamentos de pesquisa, tá? É uma possibilidade também. Então, esse é o gráfico básico, né, que você inicia na análise, é visualizar o retorno. Você poderia colocar também os preços, né? Você faria do gráfico da mesma forma, colocando o preço e aí o problema é que você tem escalas diferentes, então você tem a ação com um preço bem inferior à outra ação e aí você teria um gráfico um pouco distorcido, aí não é legal, o retorno normalmente padroniza, você está vendo aqui em escalas semelhantes, tá? E se eu colocasse também aqui, por exemplo, Exporting, vou até colocar aqui pra vocês verem. Ele permite aqui, ele cria um um objetozinho aqui, ó, que você pode imprimir, fazer download da imagem, né, salvar com JPEG, PDF, tá? Então, é bem, ele é bem interativo mesmo, deixa eu colocar aqui, Navigate. Ó, Navigate, ele faz isso aqui, ó, você sai caminhando na janela, navegando na série. É bem legal. E o Scroll Bar, né, você pode, deixa eu ver aqui, o Scroll Bar, o Scroll Bar é esse aqui, você escorrega, você vai botando ele escorregando. O outro você tem que sair navegando, esse aqui, ele cria essa barra aqui que você pode escorregar ela, apertando aqui. Tipo um, você usa numa navegando, qualquer aplicativo, né, esse que eu tô usando aqui, essa barra aqui que escorrega, certo? Então, veja que você tem muitas funcionalidades com esse tipo de gráfico, tá? Aí o próximo gráfico seria o gráfico de histograma, tá? A partir desse gráfico, você pode iniciar com a função básica do R, histograma, vou pegar aqui, por exemplo, retorno, símbolo 1, né, e vou aplicar o histograma. Vamos ver aqui o gráfico do histograma tradicional do R. Opa! O gráfico básico do histograma do R é esse aqui, bem simples, pebinha, não tem muitos detalhes visuais, né? Aí a gente vai criar o gráfico do histograma com uma função, com um pacote high chart, porque ele vai deixar aquele gráfico bem mais elaborado, elaborado, certo? Mas a gente vai utilizar esse tipo de função, certo? Porque a gente vai criar um objeto no histograma, tradicional do R, e a partir desse histograma aqui, eu vou chamar o high chart e ele vai transformar naquele gráfico interativo. Então, eu vou chamar isso aqui de HC histograma, vou dizer quantas, ó, esses breaks aqui, é a quantidade de intervalos, intervalos. O histograma é interessante isso, mas quando a gente estuda análise exploratória, a gente verifica o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado quando traz análise exploratória para uma pesquisa mesmo, né? Você está fazendo, quando está fazendo ciência, porque você tem a parte que é, vamos dizer assim, muito humana, né? Muito subjetiva, que seria técnicas não paramétricas, o histograma é uma técnica não paramétrica de estimação de dados. Então, se você não seguir um critério mesmo, um rigor metodológico, você pode tomar decisões muito equivocadas, porque você seleciona manualmente, subjetivamente, os parâmetros desses métodos. Por exemplo, aqui, break, break é a quantidade de intervalos, vamos dizer que eu bote 20 aqui, 20 quebras, então veja que o gráfico mudou, é a mesma informação, bem mudado, mas você estimou aqui a distribuição de forma diferente. Por quê? Porque você manualmente implementou aqui um, você selecionou um parâmetro diferente, tá? Então, se eu botasse 10 aqui, vai mudando o gráfico, tá vendo? Está estimando a distribuição, então, as técnicas não paramétricas utilizadas nas análises exploratórias tem que ter muito cuidado, tá? Você tem que seguir um rigor, né? Manter um padrão para que você não coloque subjetividade e interprete os dados de uma forma equivocada, tá? Então, quantidade de quebras e o plot, né? Eu não quero plotar, eu só quero criar esse objeto, então, eu salvei aqui, eu tenho um objeto chamado HC, Instagram, vou até mostrar a vocês aqui, é uma lista, o R trabalha muito com lista, então, eu tenho aqui uma lista porque ele criou aqui, as quebras, a quantidade, em a densidade, porque isso é uma técnica de estimação não paramétrica, tá? Você está estimando uma função estatística aqui, então, ele salvou todas as informações contidas no histograma, mas não plotei, coloquei aqui falso, porque eu vou plotar com o Highchart, né? Então, para plotar com o Highchart, eu vou chamar Highchart, HCChart, desculpa, Highchart, né? Vou utilizar o HC Histograma, que é esse objeto que eu criei, e vou colocar aqui uma coisa específica, tá? Vou colocar aqui o que o autor utiliza lá, no livro, Form, Power Blue, azul aí, e aí você vai adicionando as camadas, né? A primeira camada seria de título, vou colocar aqui um título para esse meu gráfico, mais o de distribuição, log e retorno, depois, vou separar, né? Um espaço aqui, tá? E vou adicionar tema, vou colocar aquele mesmo tema lá, flat, tá? Vou adicionar também o HC Sport, eu quero poder espontar esse gráfico, e a legenda, não vou colocar a legenda porque eu tô apresentando só um histograma, alguma coisa aqui, deixa eu ver, eu fui, confirmar aqui, snog e retorno, texto, deixa eu conferir, certo, é porque eu esqueci de colocar a função paste, então o que ela faz? Ela concatena textos, você concatena textos, juntar mesmo, você tá juntando texto, então eu quero que ele junte o seguinte, eu quero que ele junte o primeiro símbolo, que é B3SA3, ao texto distribuição log retorno, aí eu adicionei aqui um argumento CEP, né? Que separa, ou seja, pra que quando você usa a paste, ele não cole símbolo com distribuição log retorno, e dê um espaço aqui entre um e outro, vamos lá, tá aqui, ó, e agora a gente tem a distribuição, o histograma, com aquele gráfico interativo, onde você clica ele mostra qual é o intervalo desses dados e quantas observações tem nesse intervalo, por exemplo, entre 0,05 e 0,1, no caso seria o retorno, né? Entre o retorno de 5% e 10%, você tem quatro observações aqui, da variável B3SA3. No intervalo, por exemplo, entre 15% e 20%, você tem duas observações, então você consegue visualizar aqui a quantidade, a maior porcentagem, está entre menos 5% e 0, e 5% e 10%, né? Então você está aí, a maior quantidade de observações está nesses dois intervalos. Mas você tem pouco, né? Por quê? Porque a minha janela que eu utilizei de dados aqui foi muito pequena, eu utilizei cálculo de retorno mensal, tá? Se a gente colocasse uma janela maior, você teria um histograma mais bem preenchido, tá? E aí você poderia utilizar, né? Para, você poderia exportar esse gráfico também, se você quiser, fazer o download, né? Imprimir aqui também. Deixa eu ver. Ah, não vai mostrar para vocês porque eu estou compartilhando só a tela. Ele não está aparecendo aí para vocês. Mas vocês tentem em casa, depois vocês tentam aí fazendo isso, clicando aqui e tentando salvar o arquivo, tá? É possível. Aí aqui eu mostrei uma forma da gente, eu já deixei aqui porque a função é grande, da gente automatizar, tá? Porque no nosso caso a gente tem quantos histogramas? Quantas variáveis? A gente tem cinco. Cinco variáveis, cinco ações. Então eu quero criar uma função para plotar os cinco histogramas. Então eu vou criar aqui a função chamada hc-histograma-fan, negativo de função. Ela vai receber aqui o n igual a 1, tá? Como padrão, tá? Como padrão, ele vai pegar o primeiro. Mas não necessariamente. Se eu coloco aqui um padrão, por exemplo, dois, ele vai pegar o segundo objeto. Três, ele vai pegar o terceiro objeto. Digo qual objeto, a cor, e quantas quebras eu quero, né? Quebras seriam quantos intervalos aqui eu estou querendo. querendo. E aí o que essa função faz? Ela cria aquele objeto de histograma, tá? Selecionando os símbolos, faz a quebra e não plota. Tá? Então vamos criar essa função aqui. E depois a gente vai aplicar a própria função hchart que vai pegar esse histograma que a gente criou aqui em cima e vai plotar ele. Tá? Então, a função hchistograma fan ele vai criar um histograma com o pacote hcharts. Tá? Vamos ver aqui individualmente. Então, se eu quiser, por exemplo, plotar a primeira coluna que seria b3, sa3, eu coloco n igual a 1, retorno, e coloco a cor, né? Form flower blue. Quantas quebras? Vou botar aqui 10 quebras. Isso aqui é b3, sa3, ponto, sa, porque é a primeira coluna da nossa base. Então, veja aqui, ela criou aqui o histograma. b3, sa3, subição, log e retorno. Aquele mesmo gráfico que eu fiz anteriormente. agora, se eu quiser, por exemplo, vou copiar isso aqui, tá? E vou fazer para n igual a 2. Vou mudar a cor aqui, vou colocar roxo, bem, em vidante. Não vai ser mais B3, sa3. Vai ser agora e de 11, porque é o quê? O segundo objeto da nossa base. Veja aqui que já é um histograma diferente, né? Os dados. Então, você tem uma informação aqui entre menos 4 e menos 35, mas a maior parte das informações está contida aqui entre 0 e 5% de retorno, tá? Acredito que se você tivesse aqui essa exclusão aqui, a distribuição ficava bem, quase que simétrica, né? Você pode ir dando o zoom aqui, né? Nos dados. Pode até resetar o zoom, tá? Então, essa é a distribuição logo retornada. Se você quiser para todas, você pode usar a função map, ela aplica uma função, tá? A base de dados, ela é parecida com aquela função apply. Então, vamos dizer que eu quero de 1 até 3. Aplica a função hc-editograma fan, né? Nos três primeiros objetos da minha base retorno, tá? E coloca lá a cor blue, por exemplo. Tá? Ele vai criar aqui, ó, três histogramas, ó. Das informações da B3SA3, PIB11 e BOVA11. A map vai fazer isso para a gente. É tipo aquela função apply. Ela vai pegar essa função, aplicar no retorno. Aí você tem que dizer aqui quais são as colunas que você quer. Eu coloquei de 1 a 3. Eu poderia colocar aqui de 1 a 5, são todas. Ele ia criar o gráfico para todas. Todas as variáveis. Vale, Petrobras, BOVA11, PIB11 e B3SA3. Distribuições bem diferentes, né? Para o período analisado. Verifique que a Vale aqui, ela está, ela tem muita informação observação aqui no lado negativo, Ou seja, muito retorno negativo. Até uma moda aqui, né? Cinco observações aqui, contidas entre menos 5% e zero. E aí você tem a Petrobras. A Petrobras também tem muita informação negativa, né? É 2019 e 2020, né? Já os ETFs aqui, eles têm informações mais positivas, né? Ou seja, retornos mais positivos. BOVA11, PIB11 e B3SA3 também, né? Que é o mercado aqui, a bolsa de valores. Então, se você quiser criar individualmente com cores diferentes, você também pode fazer, tá? Então, eu poderia sair colocando aqui, como eu falei, cores diferentes, mas eu acho que você podendo automatizar aqui, seria mais interessante, tá? Porque vai facilitar aí o procedimento de você sair, né? analisando mais rápido, tá? Mas se você quiser fazer o que? Exportar esses gráficos, aí você pode fazer manualmente e colocando cores diferentes. Aí o próximo passo desse curso, né? Basicamente é trabalhar com as estatísticas. Aí, para trabalhar com estatística, a gente precisa reestruturar esses dados. Por quê? Porque ele está com indexação em data, né? E cada coluna representa uma variável. Desculpa, uma variável não. cada coluna representa uma empresa, uma ação, desculpa. Então, eu não posso trabalhar assim com estatística. Para trabalhar com a estatística no formato do R, a gente tem que transformar esses dados no formato Tide. Esse formato Tide é cada coluna representa uma variável, que no nosso caso é retorno, tá? A variável é retorno, não é a ação, e cada linha representa uma observação. Então, eu teria, por exemplo, a empresa seria a observação. Então, eu tenho que colocar as empresas nas linhas, tá? E uma coluna para data e uma coluna para o valor do retorno. Então, para fazer isso, eu tenho que usar a função aqui, pivô longa. Pivô longa, ela faz o quê? Ela faz um recheio, ela faz uma reformatação dos nossos dados. Ele vai deixar, nossos dados está no formato largo, né? Eu estou com as observações aí em colunas. Eu quero uma coluna só para retorno. Então, eu vou ter que alongar esse dado, ele vai ficar mais comprido, porque eu vou colocar uma coluna, por exemplo, vou colocar BOVA11 embaixo de B3SA3, né? Abaixo dessas duas eu vou colocar Petri, abaixo dessas três eu vou colocar PIB, né? e por último eu coloco o VALE, eu estou empilhando esses dados, coloco um embaixo do outro, né? Então, o pivô longa faz isso e vou colocar o nome dessa coluna de retorno, tá? É o empilhamento dos dados. Para fazer esse tipo de empilhamento, eu vou utilizar o pacote, né? Do tagvance, chamado tagr, vou transformar esses meus dados em data frame, porque ele não consegue fazer com os dados no formato XTS, então, eu crio um data frame, tá? Eu pego o retorno, transformo isso em data frame e vou criar uma variável chamada data, veja só, dentro do data frame eu estou dizendo o seguinte, retorno vai estar dentro de data frame, tá? Com a coluna chamada data, referente ao índice, que seria a data, tá? E depois, né, vou remover o nome das linhas, porque o nome das linhas é o índice, não é, não, porque isso não vai ficar duplicado, né? Então, eu quero remover o nome das linhas, eu já criei uma variável chamada data para representar isso, tá? E depois, eu vou fazer o pivot longa, ó, antes de rodar o pivot longa, eu vou mostrar a vocês como é que fica essa base. Eu criei que eu criei um data frame, já está no formato data frame, então, eu tenho uma coluna chamada data agora, né? Que tá aqui data, que recebeu o índice. E o índice é o nome da linha, né? É a mesma coisa do nome da linha. E eu removi, por que eu removi esse row names? Porque se eu não remover, eu vejo que ele vai ficar duplicado. Eu vou ter aqui o índice, que é o nome da linha, e a data referente, a coluna referente à data. É duplicado, então, eu quero remover isso aí. Quero remover o nome das linhas. A partir dessa formatação aqui, eu vou fazer um empilhamento. Eu vou pegar essa coluna aqui, colocar embaixo dessa, pegar essa coluna aqui, colocar embaixo dessas duas, e assim sucessivamente. E a data vai replicar, a data vai replicar, né? A mesma coisa vai acontecer com a data. Eu vou pegar o vetor de datas e colocar embaixo dele mesmo. E vou colocando um embaixo do outro. A quantidade necessária, a quantidade de colunas que eu tenho aqui. Então, é pivô. Longa, vocês fazem muito isso, né? Na formatação já, vocês baixam um dado lá do Economatica, por exemplo. Aí você tem que fazer isso manualmente no Excel, dá muito trabalho. Pegar cada colunazinha dessa, botar uma embaixo da outra. Aí, vou remover, né? Não quero fazer esse empilhamento com datas, ou seja, não quero pegar a data e colocar embaixo de vale, de pet, de nada. Data vai ser uma coluna que vai ser replicada, embaixo dela mesmo. e qual vai ser os nomes, né? O nome da coluna referente ao nome das empresas, das ações, eu vou chamar de ativo. Esses nomes aqui, B3SA3, PIB11, BOVA11, Petri, Vale, vão ser chamadas de ativo, vão estar contidas na coluna chamada ativo. e os valores vão para onde? O value to vai para retorno. A coluna que vai receber os valores do retorno vai ser chamada de retorno. Então, a partir disso, a gente empilhou os dados. Veja que agora eu tenho uma coluna chamada data, uma coluna chamada ativo, que tem os nomes das colunas, empresas, e uma coluna chamada retorno, que está recebendo aqui os valores do retorno da empresa específica para aquela data. Então, a gente criou aqui o nosso data frame. Esse data frame aqui, ele está apto para ser analisado do ponto de vista estatístico, com as funções que vamos utilizar. Então, aqui eu vou chamar isso de retorno pf, e agora eu tenho um objeto, eu posso visualizar aqui como tibble, a mesma coisa que o data frame, com três colunas e 85 observações. A primeira é uma data, já está no formato data, isso é muito bom. A segunda coluna é ativo, é o caractere, porque é texto, então, aqui contém os tickets das ações, e a terceira coluna é retorno, que contém o valor do retorno, é numérico. se quiser visualizar as seis primeiras observações, a gente já viu, está aqui, aí é para trabalhar com as estatísticas, agora a gente pode trabalhar, por quê? Porque eu posso chegar a aplicar uma função estatística média na coluna retorno, eu não preciso trabalhar com cada coluna separadamente, eu tenho uma coluna só para trabalhar com retorno, então, isso vai facilitar muito a vida da gente. Como? Vou mostrar aqui agora para calcular a média, veja só, eu vou pegar nosso data frame retorno df, vou agrupar por ativo, que é a coluna que é ativo, e vou utilizar a função summarize, criando uma coluna chamada média, que vai receber o quê? A média de retorno. Como eu fiz o agrupamento por ativo, ele vai pegar e calcular a média, dos retornos para cada empresa separadamente, para cada ativo. E aí, a gente tem uma tabela aqui, estatística, em que a primeira coluna são os ativos, que eu fiz aqui o agrupamento, e a segunda coluna é a média, com a média de cada ativo específico. E a gente pode analisar aqui, qual foi a maior média, o retorno médio maior mensal, foi da B13, e aí você tem valores negativos, do BOVA11, PET, PIB, e a válida também foi positiva. Então, você pode fazer agora uma análise agrupada para cada ativo. Isso é utilizado quando você tem poucas empresas. Se você tiver muitas empresas, aí é recomendado que você faça aí essa análise por setor, né? Você pode fazer uma análise por setor, então até uma análise por períodos específicos, trimestres, tal. Então, o BICEF serve para isso, faz por grupos. Então, essa é a análise do número média, a gente pode fazer também a análise do desvio padrão da mesma forma, eu replico o código, a diferença é que quando eu for usar o summarize, eu estou criando aqui uma função chamada, uma coluna chamada desvio padrão, que vai receber o SD do retorno, e R tem desvio padrão para cada ativo. se eu não colocasse aqui grupo e banho, o que aconteceria? Eu teria o desvio padrão de todo mundo, não é junto. O que, para a nossa questão aqui específica, não faria sentido, porque se eu estou querendo analisar cinco empresas, eu quero saber as estatísticas de cada uma separadamente. Agora, se você estivesse trabalhando com uma amostra de todas as ações, aí você teria que criar algum grupo para fazer essa análise, poderia ser por ano, poderia ser por setor, ou por algum outro critério, algum outro fator que você está considerando. Aí você teria que colocar aqui, grupo by. Poderia colocar mais de um? Sim. Se eu tivesse, por exemplo, setores, eu poderia chegar aqui e colocar setores. Aí ele faria para cada ativo, juntamento com setor. Então, eu pegava cada ativo, setor um, aí pegava cada ativo, setor dois, cada ativo, setor três. Então, ele faria o agrupamento por mais de um grupo. E aí, por fim, para, vamos dizer, automatizar mais ainda esse processo, a gente pode utilizar aquela função estatísticas, que está salva no script estatísticas.r, né? Se você quiser visualizar aqui, o script tem a função estatísticas, calculou todas as estatísticas aqui, média, mediana, comprimento do vetor, que seria comandada de observações, diz o padrão mínimo máximo, os quantis, né? O primeiro, o quartil e o terceiro quartil. E depois a função apply estatísticas, que vai aplicar, né? A todas as colunas, né? Então, nesse caso aqui, eu vou, a função, a função source, essa função aplicada a um script, o que ela faz? Ela lê o script e salva as funções que estiverem lá escritas. Veja que a gente tem agora aqui em functions, nosso ambiente, apply estatísticas e estatísticas. Então, eu não preciso copiar aquela função para esse meu notebook que eu estou estudando. Não. Eu deixo lá salvo no script das minhas funções e faço só a leitura delas. Aí a gente pode, né? Vamos dizer, utilizar para calcular as estatísticas por classe de ativo. Então, eu vou chamar aquela função by. A função by vai fazer as estatísticas por grupos, né? Vou dizer qual é o meu data frame, né? Qual é a coluna que eu quero trabalhar, chamar ele de retorno. Vou dizer qual é o grupo retorno df. Qual é o grupo que a gente está trabalhando aqui? Ativo. Porque ela vai fazer aquelas funções estatísticas para cada ativo do meu data frame retorno. E a função, né? É a play estatísticas que está utilizando por dentro a função estatísticas. Aí quando a gente roda isso, vai mostrar aqui, as estatísticas para cada ativo. Todas aquelas estatísticas. Aqui você pode fazer já uma análise melhor. A gente tem 17 observações para cada empresa, né? Cada ativo. A gente tem a média, a mediana. Veja que essas distribuições são assimétricas, né? Então, você está querendo dizer o quê? É que você tem mais concentração em uma das das caudas da distribuição. Então, ela não tem, vamos dizer assim, ela tem um comportamento que pode ser interessante analisar, né? Por que as informações dessa ativa aqui estão mais à esquerda ou mais à direita? Estão mais a negativa ou mais positiva? Por quê, né? Pode ser uma pergunta que você... Pode ser o período também. Não, mas pode ser algum fator externo que está impactando. Pode ser da própria ativa, né? Primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo e o máximo. Então, para cada ativo. Então, o legal é isso. Essa base só faz para um grupo, tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês ficarem cientes. Eu só posso utilizar um grupo. Contudo, eu poderia colocar mais variáveis aqui. Se eu estivesse trabalhando com volume e retorno, né? Que eu estou trabalhando aqui com retorno e volume, eu poderia colocar aqui retorno e volume. Eu teria que criar um vetor, retorno, e volume. Agora, o que eu estou querendo dizer? Se eu tivesse a minha variável volume, né? No data frame, teria que ter a variável volume. No nosso caso, eu não salvei. Poderia ter sido salvo. Sim, mas aí, seria outro trabalho, né? Que daria mais trabalho que não estaria no escopo desse workshop de hoje, que levaria mais tempo. Mas veja que você pode fazer isso. Você poderia colocar mais variáveis, mas só pode colocar um grupo. E aí, se a gente quiser, a gente pode salvar isso aqui, chamar isso de tab estatísticas. Salvei essa minha tabela, né? Se quiser visualizar você vai pro tab estatísticas. Ele vai mostrar aqui, como a gente já viu. E eu posso criar o quê? Eu posso dizer, eu posso transformar essa tabela aqui, que ela está em um formato estranho. Isso aqui é uma lista bem complexa, do ponto de vista de objeto do R, né? Se você olha aqui, tab estatística, é uma lista com cinco objetos. Aí você clica aqui, em que cada objeto seria as estatísticas de um ativo, né? E aqui não está legal. Porque se eu quiser exportar isso, como é que eu faço? Eu não tenho como chegar e aplicar aquela função write.csv e transformar isso num arquivo CSV. Não, não dá. Eu tenho que extrair e transformar isso num data frame. aí como é que eu faço isso? Eu tenho uma função chamada as data frame, certo? Que transforma um objeto em data frame, se for possível. No nosso caso, não é possível. Eu tenho uma lista que são objetos diferentes. Mas tem uma função específica chamada sApply, o que é que ela faz? Ela aplica uma função, né? Ela é parecida com a função apply. Ela aplica uma função a uma determinada lista, tá? Então, qual é a nossa lista? Tabs, estatísticas. E qual é a função que eu vou aplicar? Cbind. O que é que essa função cbind faz? Ela vai pegar e juntar os objetos da lista por coluna. Então, deixa eu pegar aqui a taba estatísticas. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar bovan11 e anexar a B3SA3 no formato coluna. Então, ela vai transformar B3SA3 em coluna e anexar bovan11 ao lado dela. E vai fazendo isso para todos os objetos dessa lista, né? Depois que ela fizer isso, eu vou aplicar a função esDataFrame. Vou chamar isso aqui de tab. Estatísticas.df, né? Estatísticas.df, ó. E aqui a gente tem a tabela, a tabela, né? Com as estatísticas. A gente vai ajustar isso aqui ainda. As estatísticas para cada ativo, tá? Um ao lado do outro. Esse formato aqui você já pode transformar no arquivo CSV, né? Que é para trabalhar no Excel, para colar no Word, por exemplo, na tabela do Word. Depois que a gente faz isso, a gente pode dar nomes. Como? Eu tenho a minha tabela estatísticas. Tab estatísticas.df, né? Eu vou perguntar a ela quais são os seus nomes, o nome das linhas. Quais são os nomes das linhas? Hold names. Aí ele vai dizer, ó, nome das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Eu quero alterar isso aí. Então, no lugar de 1 a 8, coloca os nomes a tabela estatística. Ou seja, a gente vai lá naquela tabela estatística, no primeiro objeto de tabela estatística. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Eu vim lá, tabela estatística, vou no primeiro objeto. Veja aqui embaixo. Os nomes das linhas são os nomes das estatísticas. E eu vou dizer o seguinte, o nome das linhas desse meu data frame com as tabela estatística vai receber os nomes de quem? Da estatística da lista. Então, a gente vai lá e agora consulta tabela estatística.df. E o nosso data frame agora contém nomes nas suas linhas. N, média, mediana, desvio padrão, tá? Então, a gente tem aqui agora a nossa tabela, tá? Que você tem como analisar agora um ao lado da outra das estatísticas e até com o o nome das estatísticas. Seria o nome de cada linha. E essa tabela, normalmente, aqui é ela que vai, né, para um trabalho que você vai apresentar, ou que você vai fazer algum gráfico, ao lado do tipo, né, um trabalho aí. Então, aqui você poderia ver, vamos dizer, aqui algum dado, por exemplo, o máximo, retorno máximo, comparar entre as empresas. Qual foi a que, o ativo que teve o maior retorno no período analisado? Foi a Petro, a Petrobras, né? Em contrapartida, se você analisa o desvio padrão, veja que é a que apresenta o maior desvio padrão, né? E ela tem um retorno médio, um menor retorno médio. Então, se você considerasse, por exemplo, aquele índice lá que a gente analisou o índice de Sharpe, né, que trabalha com retorno ajustado ao risco, isso estaria, estaria negativo, né? Você tem retorno negativo e um valor pequeno. Por que um valor pequeno? Porque você tem um menor retorno com o maior risco. Então, esse valor máximo aqui não é legal para você levar em consideração como uma informação para tomada de decisão, assim, investimento, né? Você teria que analisar outros tipos de estatísticas, né? E que qual foi a empresa? Você até vê, ela foi a que teve o maior máximo e o menor valor também, o menor retorno, né? Durante o período. Isso está expresso também no seu desvio padrão, tá? acredito que eu estou terminando isso. Uma análise aqui. Só vou mostrar a vocês como é que vocês poderiam escrever esses dados num arquivo, né? Em Excel. A gente pode usar a função essa tabla estatística DF e utilizar write.csv. Aí uso o CSV2 porque ele vai transformar os pontos em vírgulas, né? O ponto aqui como separado decimal vai virar vírgula na função write.csv2. E aí eu coloco o nome do arquivo que eu quero salvar no meu diretório. Vou dizer aqui, ó. Tabela estatística ponto CSV. Escrevi. Escrevi os dados. Agora eu posso consultá-los na minha pasta. Eu tenho agora aqui, ó. Tabela estatística ponto CSV. Se eu quiser dar uma olhada, ele criou aqui um arquivo em CSV, ó. As CSVs separados por vírgula, né? Ele separou aqui por ponto e vírgula porque o separado decimal foi a vírgula. Então, a gente tem um arquivo que pode ser lido pelo Excel. Deixa eu só ver o nosso aqui. Import dataset. Eu coloquei aqui. Você pode também importar ele manualmente, né? Vim aqui, coloca qual é o separador, semicolio ponto e vírgula. E veja que a gente já está no formato aqui de Excel mesmo. Você pode trabalhar no Excel, né? Primeira coluna, o nome das estatísticas e as colunas subsequentes referentes às estatísticas para cada ativo. tá? Então, por hoje é isso. Tem alguma dúvida? Acho que não, professor Filipe. Todo mundo no maior silêncio. Eu acho que não entenderam nada, não é isso mesmo, porque não foi que o pessoal perguntou mais. Pô, eu também vi que o pessoal perguntou mais, mas foram muitas informações, né? O pessoal tá focado. É. Não, mas é bom que você tá gravando, que aí o pessoal reassiste, né? Refazendo em casa. É sempre bom vocês pegarem o script, irem fazendo ao passo que estão acompanhando a aula, né? Coloca lá a aula na televisão, ao lado, no tablet, sei lá, e vai no seu computador acompanhando, porque vai absorvendo mais conteúdo. É importante que vocês pratiquem. E tentem fazer modificações, tentar alterar o nome dos ativos, né? Tenta mudar um pouco aqui o tipo de informação que você tá trabalhando, que isso vai ajudar vocês no aprendizado. É, o pessoal tá dizendo aqui, é muito pra processar, a gente vai absorvendo e vai testando, né? É. Então, o pessoal tá agradecendo e eu, mais uma vez, professor Filipe, gostaria de agradecer em nome do programa, tá? E dizer que é sempre um prazer. Muito obrigado pelas suas contribuições. Queria agora pedir pra que, como é de praxe, né? A gente abra a câmera pra tirar aquela foto tradicional pra registrar. o pessoal tá abrindo aí. Quem tiver como tirar foto também, depois mandar no grupo, aquela foto lá com o grid da extensão, eu agradeço. Vamos lá, todo mundo sorrindo. ver como ficou aqui. Pronto, aqui deu certo. Deu certo aí? Pronto. Deu. Professor Filipe, mais uma vez, muito obrigado, vou parar a gravação aqui. Beleza, e aí, 20 minutos. Deu certo.